Eu quero começar esse vídeo com uma crítica que precisa ser feita, tá? Se o torcedor do Botafogo, ou quando o torcedor do Botafogo estava revoltado com o Bruno Laje, ele cobrava o André Mazzucco. Quando o torcedor do Bragantino está incomodado com alguma coisa, ele tem o Diego Serra no clube. Mas, quando o torcedor do Grêmio está incomodado com alguma coisa, ele tem o Antônio Brum, se eu não me engano. Nome de diretor de futebol do Grêmio. Quando o torcedor do Palmeiras está incomodado, tem o Anderson Barros. O do Flamengo, tem o Bruno Spindle e tem o Marcos Braz. E por que eu estou começando um vídeo sobre o Petralha, falando sobre esses caras? Porque ainda é um absurdo, talvez o maior absurdo do futebol brasileiro, em 2023, o Atlético Paranaense. Clube moderno que é. Clube que tem, assim, tantas inovações e uma visão tão fora da caixa em relação ao futebol. Não ter um diretor de futebol. E diretor de futebol é o cara que vai debater futebol, que vai falar de futebol. Alexandre Matos é o CEO do clube. Alexandre Matos tem que fazer o que ele estava fazendo, parceria com a Ajax. É, isso aí ele é foda. E eu não quero perder o Matos nesse cenário. Mas eu também não quero que esse cargo seja vago. Pra mim, é um dos grandes absurdos da temporada do futebol brasileiro. E olha que tem muito absurdo no futebol brasileiro. Mas tem muito absurdo mesmo. Rapaziada, é o seguinte. Acabou agora. Bragantino 1, Atlético 1 ou Atlético 1, Bragantino 1, já que o jogo foi na Arena da Baixada. E algumas notícias começaram a pipocar. Notícia de Vinícius Furlan falando sobre uma possível demissão de Wesley Carvalho. E esse vídeo não muda nada se o Wesley for demitido quando esse vídeo estiver indo ao ar, tá? A Nádia Mawad, ela publicou algo sobre o Petralha mudar alguma coisa também. É um sentimento que alguma coisa tá prestes a acontecer. Eu não sei exatamente o quê. Mas é um sentimento que alguma coisa tá prestes a acontecer. que o Petralha, nessa queda de braço que a gente já bateu algumas vezes, que ele manteria o Wesley até o final do ano. A torcida não quer. Só que tem um detalhe muito importante. Que eu acho que pode fazer. Talvez uma das pessoas mais orgulhosas do futebol brasileiro. E a grande maioria sabe como o Petralha, ele é uma pessoa nesse sentido. Dá o braço a torcer. E não é fácil ver o Petralha nesse movimento. Se chama Eleição do Clube Atlético Paranaense. Semana passada, o Petralha, ele já emitiu uma carta se botando à disposição do torcedor do Atlético pra tocar o projeto de SAF. O Petralha falando diretamente com o torcedor do Atlético. Parecem quase que antônimos. Mas beleza. Foi lá, falou, pá, aconteceu. Agora, começa a pipocar essas notícias. Eu já cobri algumas eleições. Eu já cobri a eleição no Fluminense, eu já cobri a eleição no Vasco, época de lance, já cobri a eleição no Flamengo, época de esporte era ativo. Cara, eleição de futebol, faz diretor, faz dirigente, independente de quem seja, fazer medidas populistas, sim. E nada me tira da cabeça, não é informação, tá? Mas é uma teoria que eu trago aqui. Nada me tira da cabeça. Se Mário Celso Petralha demitiu o Wesley Carvalho, e nem falando que ele mereça ou que ele não mereça, mas se o Petralha demitiu o Wesley Carvalho, tem a ver com a eleição do clube. O Petralha até morrer, e a gente sabe que o Petralha é um cara que passa constantemente por graves problemas de saúde, mas Mário Celso Petralha até falecer, ele não vai aceitar, enquanto tiver condições, óbvio, não ser presidente do Conselho Deliberativo, não ser presidente do Atlético. cara, eu tenho certeza absoluta disso. Eu falo com total convicção. Aí você vai me falar, ah, mas o Wesley merece ser demitido, ah, mas será que ele merece... Irmão, sabe quem era pra estar tomando essa decisão? O cara que eu cobrei no começo do vídeo, que era o diretor de futebol. É esse cara que é pra tomar a decisão se ele tem que ficar ou se ele tem que sair, se o treinador, no caso, ou se ele tem que voltar a duas casinhas e continuar sendo auxiliar do clube. É esse o cara que eu espero esse tipo de decisão. Não o Petralha. O Petralha, ele tem até como papel de presidente, de líder, e eu tenho certeza que ele tem total noção disso, botar pessoas qualificadas ao entorno dele. Como com certeza o Alexandre Matos, mas na área dos negócios. Como ele deve ter, sei lá, o Rodrigo Gama Monteiro, que é um gênio do direito esportivo. Essa é a missão do Petralha. E é impressionante que sabendo dessa missão, ele deixou uma cadeira vazia. Eu acho que podia ser o Wesley, eu acho que podia ser o Eduardo Domingues, que é um nome que está muito na moda, né? É um nome que a gente já tinha trazido aqui em outro momento, mas está cada vez mais na moda com seu bom trabalho no Estudiantes. Poderia ser o BKSS, poderia ser o Tite, poderia ser o técnico mais raipado que fosse. Eu acho que qualquer treinador que chegar no Clube Atlético Paranaense ou que chegasse no Clube Atlético Paranaense e visse uma estrutura sem diretor de futebol, ele acharia estranho ou ele nem aceitaria trabalhar. Sabe? Então... Se o Petralha, ele quer agradar conselheiro, se o Petralha, ele quer agradar torcedor, ele pode emitir o Wesley. Ele pode trazer... Porra, é a grande maioria. O Atlético não é um clube pobre, nunca foi. Mas o que o Petralha, ele deveria fazer era contratar um diretor de futebol pra 2024. O Atlético, ele precisa responder perguntas importantes. O Atlético precisa responder como ele quer jogar. O Atlético precisa responder como ele quer atacar, como ele quer defender, até pra montar um elenco. O que que faltou em 2023? Como, por exemplo, faltou... jogadores mais fortes fisicamente pra embates. Pelo menos na minha visão. E assim, ele não tem esse cara do lado dele. eu sou a favor da reeleição ou, enfim, da manutenção do Petralha em um cargo extremamente relevante pro Clube Atlético Paranense. Eu sou muito a favor. Eu acho que o Petralha é um gênio, eu acho que tem erros, mas eu acho que tem muitos méritos e como ele bem pontua, no processo de SAF, sabe? No processo de SAF, eu não tenho a menor dúvida que o Petralha vai ser importante. menor dúvida. E eu acho que é a maior herança que ele pode deixar, mesmo sabendo que ele já deixou várias outras. Então, é um sentimento envolvendo o Petralha que, cara, é... tá querendo agradar a torcida, tá querendo ser reeleito, ainda comete erros graves na estrutura. Eu acho que demitiu o Wesley ou não, pensando em reta final de temporada, só se ele tirar um coelho muito foda da cartola vai fazer alguma grande diferença taticamente em relação ao comportamento da equipe. Eu não acho que essa equipe precise de um fato novo. Acho que essa equipe precisava de reforços e no final das contas ter perdas de jogadores. Sabe? mas vamos ver. Os próximos dias prometem ser estados. Se ele demitiu o Wesley, eu tô bem curioso com o que ele vai fazer no mercado. Eu sei que a maioria é a favor, mas se você tivesse no lugar do Petralha ou do Alexandre Mato, já que a gente não tem esse diretor de futebol, e tivesse que trazer um treinador na faixinha, no precinho, pô, não sei... não sei o que fazer não, sendo bem sincero, eu não sei o que fazer mesmo. Tchau.